O mundo da música está recheado de trajetórias de ascensão meteórica que nos fazem acreditar que o destino desses artistas não poderia ser outro que não o sucesso. Infelizmente, também encontramos incontáveis histórias de tragédias envolvendo músicos que são lembrados até os dias de hoje. Mortes inexplicáveis, brigas entre membros, fracassos insuperáveis, boatos de uma idade amaldiçoada e um monte de maldições aqui. Tudo isso faz a gente pensar se também não estariam destinados a ter esse final. No episódio de hoje do Mundo Freak Confidencial, vamos conhecer a história de diversos artistas que trilharam um caminho terrível enquanto estavam sob holofotes, e muitas vezes por motivos que estavam fora do seu controle. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial. Logo, José e Belas Noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez, Mundo Freak Confidencial Extra. E esse privilégio de vocês só poderia acontecer graças a Paramount, que nos chamou. Por quê? Porque está estreando Sorria 2 somente nos cinemas no dia 17 de outubro. E ó, esse episódio, esse tema é dedicado e a gente vai entregar todos os detalhes. Mas primeiro, temos aqui meu queridíssimo amigo Rafael Jacaona. E eu quero a sua apresentação com você sorrindo, tá? Quero sentir o seu sorriso nos meus ouvintes. Olá, pessoal. Estamos chegando nesse outubro do terror, entregando conteúdo de terror e referências de terror. Será que no programa de hoje vamos falar sobre o demônio de Hollywood? Será? Não sei. E eu não vou pedir para a Nanda fazer a apresentação dela sorrindo, porque eu sei os limites da realidade. Tem que isso talvez seja complicado, mas a Nanda... Logo, eu, Andrei. Eu sou uma mulher viciada em sorrir, todo mundo sabe. Ó, tu vai pegar maldição aí, vai ficar sorrindo. Eu quero ver. Vai ser bem estranho. Já vai saber que tem uma coisa errada. Gente, já podemos puxar aqui na lista a Sky Riley, autora de hits como Blood and White Satan e Grived You. E ela estava prestes a fazer o esperado comeback que os fãs estavam ali esperando quando acaba experienciando a morte de seu amigo do ensino médio, Lewis Fregoli. Sob circunstâncias completamente misteriosas e com um perturbador sorriso no rosto que não tinha nenhuma explicação. E ó, depois desse dia, a Sky viveu um pesadelo enlouquecedor e precisou lidar com o medo e a paranoia de estar sendo perseguida pelo rapaz morto. Rapaz, imagina. A pessoa voltando aí pra te perturbar. Poderia ter sido um caso resolvido na terapia se não fosse mais do que um trauma. A perseguição que ela passava acabou deixando uma trilha de corpos ao seu redor e ela teria que enfrentar a sua própria morte se quisesse a chance de escapar. A questão é que ela não teria muito tempo para tomar a decisão, já que todas as outras vítimas morreram antes disso com um sorriso no rosto. E quando eu fiquei sabendo essa história, fiquei arrepiado só de imaginar. Porque pra você que não sabe, tá dando mole. Esse aqui é uma grande brincadeira que a gente tá fazendo aqui de início. Esse primeiro caso é a história de Sorria 2, que não tem muita relação com o primeiro, pra além da maldição. Então ele pode ser assistido mesmo se você não assistiu o primeiro Sorria. E ele é um filme, cara, me prometeram que é um filme divertidíssimo. E pra você conferir, você confere como? Dia 17 de outubro, o filme Sorria 2 chega aos cinemas com essa narrativa que vai falar muito sobre fama. E é um terror psicológico muito interessante. E não é essa a continuação do primeiro filme, como eu falei, que traz uma história surreal, onde mais uma pessoa é vítima dessa perseguição mortal de uma entidade sinistríssima, né? Tem aí o sobrenatural. Inclusive, fica aqui um desafio. Chama a galera pra assistir com você e faz um bolão pra ver quem acerta a origem de tudo. Será que Sorria 2 vai entregar isso? Cara, muito interessante aqui, hein? E eu achei muito legal porque tem essa temática que pra gente é algo que tá muito envolto, né? Pra gente que gosta de cultura pop, né? Temos nossos artistas favoritos. Não, eu que sou anti-música, né? Mas eu acompanho a garotada. A garotada gosta de música, gosta das divas pop, por exemplo. Gosta de grandes artistas, da música. E isso é algo que remete pra gente, né, Rafael? Muitas histórias estranhas, né? Tenho certeza que tem uma diva pop em especial, que eu não vou citar o nome, Beyoncé, que deve estar sorrindo de nervoso muito ultimamente. Muito nervosa. Um sorriso muito estranho. É, olha o seu marido, né? Olhando assim, com medo de bater o toque, toque, toque pela União Federal dos Estados Unidos, a versão dele, em qualquer momento. Então, fica aí um sorriso preocupante. Aquele sorriso que tu olha e fala assim, tem algo errado. Isso aqui não tá normal, não. O cara já entrega fofoca, já. Episódio de terror, o cara entrega fofoca. É multiuso. Mas pra quem viveu, é um terror. E pra quem tá esperando a notícia, também é um terror. Fica aí. Caraca. O Hollywood tá, ó, não passa o Wi-Fi. Bem, antes da gente falar um pouquinho de fofoca de Hollywood, tem gente que pediu pra gente comentar esse caso. Enfim, muita especulação, muitas teorias da conspiração. Exato, entra na teoria da conspiração. É por isso que tem que fazer rápido, antes que saia as notícias e não vire mais teoria. Vire comprovação da conspiração. Vamos dar uma geral na história da humanidade, porque música sempre tava associada ao sobrenatural. E muitas vezes é o sobrenatural de uma maneira esquisita. Então, por exemplo, a gente tem aqui, no século XVIII, a sonata do Diabo. A gente teve o violinista, o Giuseppe Tartini, de 1692 a 1770, a sua vida, né? Viveu bastante. Ele era um cara bem talentoso, compôs o famoso Trilo do Diabo, que é uma música a aproximadamente 15 minutos, que era tão complexa de ser tocada, que acabou gerando essa lenda de que ele teria seis dedos na mão. A gente tá escutando aí agora, porque o nosso editor colocou aí pra gente. Olha, mas uma coisa interessante é que talvez ele pudesse ter seis dedos na mão. Tem pessoas que têm um dedo a mais aí, de nascença. Eu conheci uma pessoa, inclusive, que tinha seis dedos em cada mão. A diferença é que a pessoa que conhecia o último dedo, o sexto, ele era um dedo meio inútil, assim. Ele não movia. Quando ele fechava a mão, o dedinho ficava em pé, né? Eu ia falar isso agora, que às vezes esse sexto dedo até dificulta a vida da pessoa, em vez de facilitar. Mas vai que o sexto dedo do rapaz aí era um dedo útil, né? Então o rapaz tinha habilidade única. E ele, inclusive, o nosso Giuseppe, falou pra um amigo em carta que sonhou que o diabo apareceu pra ele num sonho, se oferecendo como um servo em troca de sua alma. E antes de aceitar, Giuseppe o desafiou pra tocar uma melodia romântica. O que eu achei interessante aqui, né? Será que o diabo foi o primeiro de romântico? Não sei. E foi um desafio ali pra ser no violino, né? Que serve como teste pra habilidade do demônio. E o resultado foi tão impressionante que deixou incrédulo o músico que acordou impressionado. Foi então que ele decidiu pegar o violino pra tentar reproduzir de memória o que ele teria ouvido em sonho. Olha que história louca! Isso é muito maneiro, né? O maior marqueteiro de todos os tempos também, né? Sim, passa muitas possibilidades aí pela minha cabeça. Mas supondo que isso seja verdade, eu achei muito interessante essa história do casting, né? com o diabo. O diabo aparece ali no seu sonho e é uma coisa meio programa de calouro, né? Então pega esse violino aí e toca um love song, que pra mim vai ser bom mesmo. O curioso, Ananda, é que ele que fez a audição com o diabo. Olha só! Vou te fazer um desafio. Toque uma música, o diabo. Eu não vou te tocar. Ele toque a música, você é corajoso. O diabo toca e ele vai lá, copia o demônio e lança a música do cara. Cara de pau! Cara de pau! Será que o demônio não é o pai do rock, mas é o pai dessa música romântica aí? É o pai do pagode? Parada dessa aí! E do ponto de vista do diabo, eu também acho interessante, porque é aquela coisa, né? O rapaz dormiu, sonhou, e aí o diabo, sempre quis ser músico, vamos supor, viu aí a oportunidade, né? Vou aparecer aqui pra esse rapaz, mostrar o meu trabalho pra ele, quem sabe aí, né? Mostrar o meu trabalho pra ele. Bem, a gente tem aqui uma outra maldição do século XVIII, né? Entre o século XVIII e o século XIX, que é a maldição da nona sinfonia, e sim, estamos falando do Beethoven, que foi um dos maiores compositores de música clássica, enfim, né? Você que não conhece o Beethoven, todos conhecem o Beethoven, né? Só que qual é a parada, né? A sua nona sinfonia, ela é tão marcante, e ganhou tantas atenções na época, que artistas como o próprio Brahms diziam os amigos coisas como você não tem ideia do que é ouvir atrás de si os passos de Beethoven? Cara, foi uma música bem impactante, né? E com o tempo, surgiu essa teoria, porque, tecnicamente, essa teria sido a última sinfonia do Beethoven, né? Então, isso gerou uma espécie de crença nos outros músicos, de que se você chegasse até a nona, não teria uma décima. Essa é a parada, né? Com o tempo, né, foi surgindo essa teoria. E toda a nona obra seria amaldiçoada, né? E tinha sempre uma morte terrível, né? Que aconteceria depois do seu lançamento. Isso foi um exemplo, inclusive, não apenas do Beethoven, quanto Antonin de Vorach, Bruckner, o Mailer, e o Walgan Williams, que quem não conhece aí, tá perdendo, tá na boca da criança desses autores aí. Até poderíamos pensar que isso poderia ser por conta das dificuldades de trabalho, né? Mas, antes de Beethoven, os sinfonistas tinham o hábito de escrever um número muito maior. Temos o Mozart com 41 sinfonias, o Haydn com mais de 104 obras, mas tu ali sentou, gravou ali na gravadora do século XIX, você já sabe que não vai ter a décima gravação, né? Então, você tá me dizendo que essa aí era o 27 anos do rock, hoje em dia, era a nona sinfonia da época. Olha que maluquice. antes do Beethoven, a galera fazia 100 sinfonias, 140 sinfonias, e aí, pô, depois começaram a produzir só de 9, de 8 em 8. Caraca, a produção caiu muito. Será que a qualidade melhorou? É a precarização, né, do trabalho do compositor erudito nessa época. Parece que falava muito, assim, sobre o número de composições. O que já demonstra pra gente que essa história de música e maldição é um negócio bastante antigo, né? É o caso, por exemplo, não necessariamente uma maldição, a gente vai voltar a falar aqui do diabo, do Robert Johnson, né? O diabo da encruzilhada, o pai do blues, né? Que era considerado o Jimi Hendrix de sua época. Ou talvez o Jimi Hendrix seria aí o Robert Johnson de sua época. Fica aí, ó. Fica aí pra quem gosta de música. O que que acontece, né? Robert Johnson, ele teve sua história marcada por várias tragédias, né? Acabou, inclusive, morrendo aos 27 anos de maneira misteriosa. Temos um número aqui, né? E várias informações sobre sua vida são bastante imprecisas, né? Tecnicamente, ele ficou conhecido como o diabo do blues por supostamente ter feito também um pacto com o diabo, né? E o documentário sobre o tema fala, inclusive, da possibilidade do Johnson ter ligações com questões esotéricas da época. Só que a questão toda é que tudo isso não passa de especulação, né? A gente tem toda uma pauta racial que envolve isso. O cara, ele era realmente muito bom, mais do que bom, né? Ele era muito genial, né? Ele mudou a história da música e principalmente da música americana. Isso não era muito aceito ali na sociedade da época, né? Só que você tem essa maldição aí que gera também essa especulação que é mais divertida, né? De tentar imaginar se isso realmente seria possível. Então, por exemplo, no acordo com o demônio ele teria combinado 30 músicas feitas, mas aparentemente ele se rebelou contra o acordo na vigésima nona. Tentou aproveitar a vida e acabou morrendo com 27 anos e acabou gerando o surgimento da maldição dos 27 anos de ser o primeiro. The first one. Inaugurou, né? O clube dos 27? Eu acho. Acreditando nessa história, a gente pode dizer o seguinte, que ele tentou passar a perna do demônio. Ele falou assim, ó, o acordo são 30 músicas. Depois de 30 músicas, tu pode linguçar-me. Tu me leva, tu leva a minha alma. Aí o demônio falou, já é 30? Aí apertou a mão. Quando chegou na 29, ele falou assim, então, vou tirar um ano sabático e daqui a 10 anos eu volto. Aí o demônio, porra é essa, mano? No 30, tu é meu? Ele, não, mas eu não escrevia 30 ainda, então deixa rolar. E aí o demônio falou, ah, picareta aqui, ó, deixei a letra miúda. O demônio virou e falou, combinado não sai caro, né? É, aí o demônio cobrou geral, né? Aí fica aí o ano sabático do artista. Bom, mas o que eu acho engraçado desse rolê da história aí do Robert Johnson é que existe sim a possibilidade dele ser praticante de cultos de matriz afro, né? Por exemplo, voodoo, enfim. Mas eu acho que em certo momento, quando começaram esses boatos do pacto com o diabo, com o demônio e tal, pacto satânico, eu acho que ele aproveitou muito bem esse marketing aí, né? Sim, com certeza. Cria-se uma história muito boa, assim, pra você enquanto artista, né? Uma coisa mítica, assim. Então acho que foi um bom arranjo, só não se contava aí com essa expectativa de vida tão baixa, né? Do rapaz, assim. Até hoje, né? Muitos grupos, principalmente os de rock, assim, mais europeu, eles têm alguns deles que apelam pra esse lado místico, rock, né? E vendem muito assim. Aqui no Brasil, isso não funciona muito não, eu acho, né? O país mais assim, não rola muito. Apesar da galera comprar muito dessas bandas europeias, mas eu não lembro de nenhum artista, ainda mais nos últimos, sei lá, dez anos no Brasil que se vendam como artistas que escrevem para alguma entidade espiritual, alguma coisa do tipo. Eu não sei, não sei, pelo menos não do mais popular. Bem, temos também a maldição do número nove aonde? Nos Beatles. Falando desses gigantes aí da música, temos uma figura muito controversa, né? Muita gente sabe que o John Lennon era obcecado pelo número nove e a gente já sabe que o número nove dá problema, né? O problema... Vamos evitar, né? A gente podia inventar uma fala tipo Nostradamus, né? No nove chegarais do dez... Não chegarais como é que funciona, né? Uma frase... No oito chegarais do dez não passarais aí tu morre no nove. Beleza, isso aí. Ele nasceu às seis e trinta da manhã de uma quarta-feira, dia nove de outubro em Liverpool e morreu no fim da noite de oito de dezembro por conta do fuso horário. Muitos apontaram que naquele horário já era o dia nove em sua terra natal, o que é muito curioso, afinal de contas sempre é dia nove em algum fuso horário, né? Sempre tá nas nove horas, qualquer fuso horário aí, né? E a gente pode ver, inclusive, mais algumas citações sobre isso, né? Hora de nascimento somando individualmente os números resultam em nove como as letras de quarta-feira, Wednesday em inglês. No dia do seu nascimento, várias de suas canções refletem o interesse pelo seu número, o Number Nine Dream, Revolution Nine e o One After 909, né? Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas fica aí a minha pronúncia nórdica aqui, né? Sendo esse último escrito em Nine Newcastle Road, Liverpool, na casa do seu avô, onde ele foi criado, né? Newcastle que tem nove letras, como Liverpool também, né? E John, certa vez disso, eu vivia em Nine Newcastle Road, nasci no dia 9 de outubro, é apenas um número que me persegue, mas em numerologia, aparentemente, eu sou o número 6, 3 ou alguma coisa, mas é tudo parte de 9. Olha aí, ó, o 9 marcou o cara aí também, né? Vocês têm algum número que persegue vocês e tal? Muita gente tem, né? Um lance com um número específico, assim. Olha, tem um número que me persegue o número de espirros que eu dou. Geralmente, eu espirro 3 vezes em seguida, mas aí, eu também faço aniversário no dia 3, e eu também nasci no ano de 86, que 6 é parte de 3, né? Então, sei lá, pode inventar qualquer coisa aí, mas eu gosto do número 3, que é o dia que eu nasci. Eu acho que os zeros fogem de mim, da minha conta bancária. Tirando isso, acho que não tem nenhum número, não tem nenhum outro tipo de relação com o número. Bom, mas é muita coincidência, né? Falando dos Beatles, assim, é muito 9 mesmo. Eu só achei que deram uma forçada nesse lance do nascimento e morte aí, né? Ele nasceu dia 9 de outubro, né? Se fosse 9 do 9, eu falaria, não, aí tem alguma coisa. Mas 9 do 10, não sei, não sei se me convence, não. Sim. Teve outros 9s que marcaram a banda, como por exemplo, os Beatles tocaram no Cavern Club pela primeira vez dia 9 de fevereiro. Brian Epstein viu os Beatles pela primeira vez no dia 9 de novembro. Os Beatles se apresentaram no sul da Inglaterra pela primeira vez em 9 de dezembro. e o contrato da Amy com os Beatles foi confirmado no dia 9 de maio. Os Beatles fizeram a sua estreia no Eddie Sullivan Show em 9 de fevereiro. John fez sua aparição no programa de TV Not Only, but Alson do Peter Cook e do Dudley Moore também no dia 9 de janeiro. John conheceu a Yoko Ono no dia 9 de novembro. E o filho de John e Yoko, Sean, nasceu no dia 9 de outubro. Rapaz, tem muitos novos aí, quem é? É muito nove mesmo, hein? Alguém sabe aí de numerologia? O que nove quer dizer? Vamos lá, nove numerologia. Nove associado à sabedoria, pois representa alguém que viveu todas as experiências dos números 1 e 8, marcando o fim de um ciclo. É um número que representa amor puro. Olha como é, numerologia amaldiçoada. Isso aqui tá muito boazinho. É, essa aqui tá muito de boa. Olha aí, quais números são considerados malditos? E o nove não tá aqui. Então acho que era um problema do cara, especificamente, né? Era uma insegueração aí da questão toda. Mas eu acho que tem essas partes de numerologia e isso é bem interessante. Quem gosta desse rolê, acho que daí o que pensar, né? Como, por exemplo, o número 27, né? Que a gente vai falar do clube dos 27. Como a gente citou o Robert Johnson, ele teria inaugurado, mas você tem uma história de grandes artistas, né? Como Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kristen Paffy, etc, né? Seria por conta de uma maldição, uma coincidência? O que vocês acham? Tem o Jimi Hendrix nessa aí também, hein? O Jimi Hendrix também foi com 27. Uma questão que a gente notou é que muitos desses personagens que a gente está citando que são reais, né? Eles tiveram crises muito profundas, assim. Eles se tornaram muito solitários, essas figuras muito dramáticas, né? Muito deprês, assim. Que, inclusive, é algo que faz, assim... A gente dá pra tentar criar uma alusão aqui que faz uma cena à história do Sorria 2, né? Que você tem essa questão do trauma, né? Da solidão da protagonista, né? Após a morte do amigo. E aí, depois, tem a perseguição. Então, existe realmente um pouco dessa questão também no filme, né? que a gente está falando aqui, né? Eu acho que trabalhar com isso, né? Ser um grande artista de renome e fazer muitos shows, muitas turnês trazem alguns transtornos pra pessoa, né? Às vezes, o volume de trabalho é muito grande. A pessoa faz muitos shows por semana. E aí, a pessoa acaba se viciando em alguma substância pra poder dar conta. E ao mesmo tempo que ela está cercada de gente sendo perseguida por gente, ela também está muito solitária. Quando você está na estrada, você meio que não tem amigos, né? Você só trabalha. Então, eu acho que tudo isso abre muito precedente pra pessoa sofrer com algum transtorno ou mesmo com abuso de substâncias mesmo. Então, eu acho que é muito comum, assim, isso no meio musical, né? E aí, às vezes, a pessoa acaba não lidando bem com isso tudo, né? Acaba pegando umas muletas aí. É a parte triste, né? Do glamuroso mundo da música. Vou concordar com Dona Ananda. Eu acho que isso tem muito a ver com uma sequência de coincidências. E essas coincidências acabam entrando na psicologia do grupo, né? Então, aconteceu três, quatro coincidências, né? Das pessoas acabarem morrendo com 27 anos. E aí, os outros artistas que fazem sucesso com seus 20 e pouquinho, se manter no auge da arte é muito complicado. Essa pressão detona muito jovem. Aquele jovem adulto ali. E isso começa a fazer ele entrar em umas piras pesadas. Aí, quando o cara tá com 27 anos, começa a falar será que isso... Aí, a imprensa, os fãs começam a falar será que fulano, ciclano, passa dos 27, a maldição dos 27. Talvez a pessoa que já não tá com a cabeça muito boa, já tá usando os remédios meio de forma errada, começa a ouvir isso e falar pô, tá aí. Pra que eu vou quebrar a corrente? Vou entrar na pira. Então, não é um negócio maneiro. É um negócio maneiro então ficar em uma das lendas e corroboram esse ato, esse sobrenatural. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que não. Acho que é coincidência. Rafael, você cede com relação à sua explicação. Eu acho que existe uma inspecção muito mais válida aí que é o retorno de Saturno. Segundo a astrologia, as 27 ali começam a bater. Você sabe, né? Começa a ter um monte de coisa, né? E aí, né? Você tá empregado, perde o emprego. Não sei. Eu não entendo nada de astrologia. Pô, mas aí o retorno de Saturno você já ouviu falar, pelo menos, né? Tipo, o Mercúrio retrógrado é centro comum já. Nunca ouviu falar. O retorno de Saturno, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas é quando o planeta retorna pra mesma posição que ele tava quando você nasceu. Então, é um fim de um ciclo ali, né? Que você tá vivendo e começo de um novo. As pessoas costumam dizer que esse período é muito turbulento pra pessoa. Então, se a gente for botar nessa perspectiva da astrologia, né? Um artista ali que já não tá muito bom na cabeça, já tá lidando com várias coisas complicadas. E aí, é multifatorial, né? Junta tudo aí. Difícil pra pessoa segurar. Deixa eu pensar. O que aconteceu na minha vida quando eu tinha 27 anos? Eu não tenho ideia. Acho que não aconteceu nada demais, porque senão eu lembrava. É, é porque também isso tem dentro da escala, assim. Eu não vou tentar explicar astrologia com astronomia, mas dentro da escala orbital, né? O ano do Saturno não é 27 anos, né? É um pouco maior, né? Mas é menos dos 30, né? Então fica naquela margem de erro dos nossos antepassados ali. 27, 30, né? Por ali. É, é. E aí você tem essa questão do Saturno ser o deus, né? Da morte, né? Ser aquele deus da colheita, né? Então é isso. Ele volta pra fazer a colheita. Tira um monte de coisa que não tá mais servindo, né? Seja ela se você tá apegado ou não, né? Doa quem doer, né? Então você tem essa questão dele volta ali como figura desse ceifador aí. Então fica aí a questão. Olha, tá vendo? Não entendo nada de astrologia, mas aqui é aulas. Tá vendo? Trabalhei muito, né? Durante muitos anos nesse meio, assim, musical, artístico. E eu acompanhei de perto, assim, alguns problemas que artistas enfrentavam no sentido de a pessoa ser muito introvertida e ter problema em fazer shows e dar entrevistas e ficar aparecendo na mídia. Outros tinham... Desenvolviam síndrome do pânico por conta de perseguição de fã, sabe? Tipo, de ter paparazzi atrás, fotógrafo atrás, enfim. Então, realmente, por mais romantização que tenha nesse meio, é um meio muito difícil, assim. É um prato cheio pra quem tem predisposição a ter transtorno, assim. E muitos artistas que eu conheci falam justamente da solidão. Você tá cercado de gente o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, você tá sozinho, né? Aí, Ananda, que entra o sorriso, né? As pessoas têm que se condicionar a sorrir e entra aquele sorriso sinistro. Você olha pra pessoa, a pessoa tá fazendo um sorriso assim, ó, que eu tô fazendo agora pra câmera, que vocês não estão vendo, mas aquele sorriso que tu olha e fala assim, é, aquela pessoa não tá legal, não. Talvez tem um negócio estranho ali no coleguinha. E é por isso que alguns sorrisos dão um nervoso na gente. A gente olha algumas coisas assim e dá um gelo, assim. Tu olha e fala assim, caraca, que esquisito. Um sorriso bem errado, né? Um sorriso que você olha ali e não tá natural. É estranho, muito estranho, muito esquisito. Os artistas têm que emular isso. É que eu acho que fica muito ambíguo, né? Fica essa questão meio do sorriso na hora errada, né? Do que você tá sorrindo? Tudo dando errado, do que você tá sorrindo? Por quê, né? Tem aquela coisa da pessoa pode estar vivendo em outra realidade dentro da cabeça dela. Tem um monte de fator aí que você pode levar em consideração. Então existe uma coisa meio angustiante de quem tá acompanhando alguém com esse sorriso, assim, meio destrambelhado, meio estranho. Acho que tira a gente do nosso lugar comum, acho interessante esse recurso. Entra num canivale, né? Entra num vale de estranheza, assim, um sorriso fora de contexto. Sim. Até porque ninguém sorriu o tempo todo, né? Tipo, você precisa estar numa situação de êxtase profunda, assim, sei lá, uma festa de aniversário. Momentos muito pontuais, assim, que você consegue, pô, o cara tá sorrindo muito. Mas cheirando isso, todos os seus sorrisos no dia são pontuais, né? Alguém fez uma piadinha, sorri, você sorri num flerte, você sorri porque você vê alguém tropeçando na rua, dependendo aí do... Olha a maldade do ser humano. A ideia da maldade do ser humano. Mas é pontual, né? Você manter o sorriso também é um negócio estranho, né? Então fica alguma coisa que fica meio destacada, né? Então, interessante isso. É, tu vê isso muito em criança. A criança ainda não tem a manha de estabelecer um sorriso. Aí quando a mãe e o pai falam assim, dá um sorriso pra tirar uma foto. A criança dá o sorriso. Muitas vezes é muito bizarro. Até a criança aprender a sorrir, ele faz um sorriso que, nitidamente é estreito e já fala. Para de sorrir! Deixa eu tirar foto com você, sério, porque é menos assustador. A criança não aprendeu muito bem a dissimular, né? Que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo ali. Até a questão de sobrevivência, né? Você vai aprendendo a dissimular pra se manter vivo. Exatamente. Nossa, eu tô viajando agora, gente. Muitos conceitos na cabeça, assim. Do sorriso enquanto obrigação. Você sorrir por obrigação. É muito assustador, assim. E isso me leva pra metáfora do sorriso no filme, assim. Agora eu tô muito na semiótica do rolê. Uma das coisas que acontece, acho que não sempre nessas histórias, mas é bem comum em histórias de terror, é o demônio que vai fazer o pacto ou algum monstro mais humanizado, ele sorrir, né? Ele olhar pra quem tá fazendo o pacto, pra sua vítima, e ele fazer um sorriso. E esse sorriso faz a vítima gelar a alma, né? Porque, cara, a gente tá numa situação super escrota aqui, super sinistra. Por que você tá sorrindo, né? E aquele prazer na maldade. Então, acho que o sorriso fora de um contexto alegre, ele passa muito essa impressão de crueldade, né? Do prazer de se deliciar com a crueldade. Então, isso causa uma estranha muito profunda na gente. Temos uma última maldição aqui que eu achei muito curiosa, que é a maldição do My Way, do Frank Sinatra. Você já tinha ouvido falar? Isso é recente, assim, né? A gente precisa dar um contexto primeiro. Qual o contexto? A gente tá falando do contexto filipino. Pra você que não sabe, a Filipinas é o país do karaokê. Você acha que é Japão? Você acha que é Brasil? O filipino é um cara que ama karaokê. Karaokê de rua, a galera vai, se reúne. E karaokê é aquela festa, né? Só que tem uma estranha estatística que fala que toda vez que alguém canta My Way nas Filipinas, alguém morre de briga. E é um negócio impressionante. Ah, mas alguém morre. É que eu acho que o Andrei tem que frisar melhor, assim, tipo... Gente, pensa na pessoa que você conhece que é mais pirada do karaokê, assim. Não chega perto de como o filipino leva um karaokê. Eles levam a sério. Eles levam muito a sério. Você precisa cantar muito direito. Como assim? Se alguém cantar My Way mal, alguém vai levantar e vai dar uma tijolada na pessoa. Sai daí! Tá matando o Frank! É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Jesus! Que grave! E a questão é que, tipo assim, isso não é uma invenção nossa. Diversos estabelecimentos nas Filipinas proibiram a música My Way. Gente... Existem algumas interpretações para isso, né? Uma delas é que essa música teria esse tom meio arrogante. e isso poderia incitar confusão, né? Ou talvez a pessoa se leva a sério demais cantando. E aí, qualquer coisa que atrapalhe pode estressar a pessoa, né? É a música que se canta pras inimigas, Andrei. O cara sobe no karaokê, olha pro desafeto, começa a cantar My Way apontando pras inimigas. Ah! Pra mim, direta! Aí, porrada, canta. Literalmente. Exatamente. Então, tem várias brigas que foram ocasionadas por causa disso, né? Gente... Anotar aqui pra quando for nas Filipinas. Eu acabei de produzir aqui na minha cabeça, nesse exato momento, uma cena muito cinematográfica, assim, de... Imagina um bar, todo mundo caindo na porrada e de fundo tocando My Way, assim. Sinatra. Uma coisa bem Kubrickiana, assim. E aí, ouvinte? Que outra maldição você lembra, além, é claro, do filme da franquia Sorria, né? Sorria 2 nos cinemas, agora dia 17, de outubro. Eu achei o primeiro muito divertido. Eu acho que esse segundo, ele vai ser mais ainda. Eu tô confiante nessa... Nessa história de fama, né? E acompanhar o que que seria essa maldição que acompanha as pessoas, né? Com as vítimas sorrindo loucamente. Isso é um negócio muito interessante. Então, confera aí, no dia 17 de outubro. Leve seus amigos, muitos sustos. Terror psicológico de qualidade. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês ficarem até aqui. E um abraço aí pra nossa queridíssima Paramount. E aquilo, não olhe para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí